Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Juventude Rural prefere qualidade de vida, contato com a natureza e mais renda permanecendo no campo. Pesquisa da Embrapa reduz a quantidade de nitrogênio aplicado na cultura do arroz irrigado. Um programa pensado para a agricultura familiar beneficia produtores que apostam na administração da propriedade com foco na gestão. Da colheita ao processamento, conheça o trabalho de produção do açafrão. Na receita da semana, veja como fazer o pão aromático de açafrão. E nesta semana, tem a volta das cartas. Vamos responder dúvidas sobre práticas nos parreirais para ter uvas sadias. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Tema Terascar, gaúcha. No século passado, um dos movimentos populacionais mais marcantes foi o êxodo rural. Era o jovem rural em busca de emprego na cidade. Atualmente, com frequência, esse movimento é ao contrário. A busca é pela qualidade de vida junto à natureza e com mais renda. arroz irrigado pela torreira. É a sua marca? Boa tarde. L ар Peja Carvalho Trabalho, rotina, trânsito, grande fluxo de pessoas. A vida urbana é cada vez mais intensa e acelerada. E diante desse quadro, as pessoas se preocupam cada vez mais com qualidade de vida e buscam estilos, digamos, mais tranquilos, como é a vida rural. Mas é possível deixar de viver na cidade para viver no campo? Tem ocorrido de pessoas que se aposentam, um casal que se aposenta e quer deixar o urbano ir para o meio rural. Chega no rural, ele quer fazer alguma coisa a mais. E aí nos procura também. A novidade aqui no caso é que são dois jovens. Há dois anos, a jornalista Helena e o publicitário Jonatas trocaram seus trabalhos na cidade para investir na produção gastronômica. na zona rural. A gente buscava uma qualidade de vida e uma qualidade de trabalho. Porque a gente trabalhava muito em escritório e aquilo era cansativo. Então a possibilidade de ir para o campo, trabalhar em algo aberto, trabalhar se movimentando com algo que nos inspira, foi o nosso principal motivo. Tudo começou com o convite do avô de Helena ao casal de comunicadores para realizar uma identidade visual às receitas da família. Dono de uma pousada na zona rural, ele pretendia vender os produtos aos clientes. E aí a gente fez o rótulo, mas a gente não quis fazer só o rótulo, porque a gente acabou se apaixonando por toda a ideia de trabalhar para fora, trabalhar no campo e trabalhar com gastronomia também. São destaques da aura verde o molho de tomate e a pasta de berinjela. Mas todos os produtos se diferenciam por serem o mais orgânico possível, com ingredientes que agridem menos o meio ambiente desde o início da produção. Começa que é um produto limpo, um produto que não vai, as conservas, os doces, é totalmente sem agrotóxico. E ela aproveitou as receitas antigas da avó. São receitas que não tem no mercado, pode ter parecidas, mas não igual a que a avó deixou para ela. A gente tem três pilares, que é o agroecológico, o coletivo e o sustentável. O sustentável é tentar usar o máximo de recursos naturais e renováveis possíveis. A gente tem energia solar, a gente reutiliza a água, a gente tem vários mecanismos para não agredir o meio ambiente. A gente sabe que não é possível ser 100% sustentável, mas a gente tenta o máximo. E a busca pela produção sustentável como qualidade de vida é uma iniciativa não só de quem produz, mas também de quem consome. Como explica o proprietário de restaurante, Liomar, que há mais de 20 anos trabalha com o consumo da agricultura familiar e de produtos agroecológicos. É sempre crescente essa demanda, essa busca, e cada vez mais pessoas buscam esse tipo de produto, esse tipo de alimento. Ele transcende a questão de moda ou de fase, algo que vai passar. É o contrário, é algo para sempre, porque é uma necessidade do planeta de mudar esse jeito de se alimentar. O negócio é dar o primeiro passo, sabe? Procura saber de onde vem teu alimento, procura indústrias e produtos que utilizem materiais que tu pode reutilizar ou reciclar, que assim as coisas vão andando e aos poucos a gente vai consertando alguns estragos. Essas pessoas que retornam para o campo, elas retornam com uma outra concepção. É algo novo que são sementes, mas que no futuro poderá ter maior massificação e é a nossa esperança, né? Que a aura verde seria, algo mais místico, a aura das pessoas que curam, que daí a gente se propõe a curar através da astronomia. Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado está diminuindo a quantidade de nitrogênio aplicado artificialmente no cultivo do arroz irrigado. Isso tem impactado o custo de produção e melhorado a produtividade das lavouras. Nitrogênio. Um nome que não é estranho. A maioria das pessoas já ouviu falar nas aulas de química na escola. Mas você sabia que esse elemento químico é fundamental para o sucesso de diversas culturas? Na soja, por exemplo, o nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade. Na natureza, 78% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio gasoso. Mas as plantas não conseguem ter acesso ao elemento diretamente. Por isso, precisam de uma ajudinha, de bactérias que vivem no solo e conseguem captar o nitrogênio e transformar em material absorvível para as plantas. Aplicar nitrogênio diretamente nas culturas é caro e, se utilizado de forma incorreta, tem impactos negativos sobre o meio ambiente. Uma alternativa é o uso de inoculantes. Inoculantes são materiais com alta concentração de bactérias fixadoras de nitrogênio. Eles são aplicados antes do plantio, direto nas sementes. Eles são materiais biológicos que têm como objetivo fazer com que essa cultura não sofra tanta carência de nitrogênio e mantenha ou até aumente a sua produtividade. Azospirilo. Essa é a bactéria utilizada pela Embrapa Clima Temperado para testes com inoculantes na cultura do arroz irrigado. Esse inoculante é o Azototal da empresa Total Biotecnologia, que nós estamos validando aqui, que contém a bactéria Azospirilum brasilense. Esse trabalho aqui está sendo realizado aqui em parceria com a Granja Bretanha e com essa empresa Total Biotecnologia, muito em função da sustentabilidade da lavoura de arroz irrigado. Ou seja, hoje o produtor busca muito a rentabilidade na sua lavoura. E com a redução do uso da ureia, ou seja, do uso do nitrogênio na lavoura de arroz, como nós estamos realizando aqui essa validação, nós poderemos, no final desse trabalho, inclusive, avaliarmos a rentabilidade, ou seja, a questão econômica, então, de nós reduzirmos esse uso desse insumo que é a ureia. Nesse momento aqui, nós estamos colhendo a BRS Querência. Essa cultivar é uma cultivar que tem uma formação de palha muito grande, ela responde muito bem a menores doses de nitrogênio, então, em função disso também, nós selecionamos essa cultivar para fazer esse teste de tecnologia de aplicação do inoculante. Normalmente, os produtores de arroz orgânico têm mais dificuldade com a carência de nitrogênio porque deixam que essa absorção aconteça de forma natural, sem aplicação. Para estes produtores, o inoculante surge como uma alternativa importante e que não altera o caráter orgânico do cultivo. Para o Marcos, da Total Biotecnologia, o produtor deve, pelo menos, testar esses materiais. É que o produtor observe, na prática, o resultado desta pesquisa em sua propriedade para que ele possa ter uma confiabilidade maior no uso do inoculante de arroz total para a cultura do arroz e gato. Na verdade, a gente também gostaria de agradecer pela oportunidade de ceder uma área da nossa granja, da nossa estação aqui, para a Embrapa, para a AgroTotal, para mais um experimento de inoculantes na variedade querência. Já são cinco anos de pesquisa. Durante esse tempo, os bons resultados começaram a aparecer. Em três safras consecutivas, a produtividade aumentou. Com a cultivar BRS Pampa, por exemplo, ela foi superior a 12 mil quilos por hectare, enquanto a média do estado fica abaixo de 8 mil. Esse trabalho vai continuar sendo realizado. Na safra 17-18, novas áreas de validação foram instaladas em cinco municípios e testando quatro cultivares diferentes. A saca de 50 quilos de arroz em casca foi comercializada esta semana a R$ 41,18, com variação de 0,07%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 134,44, com aumento de 0,68%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 34,94, com variação de 1,1%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 75,94, com elevação de 0,13%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 26,65, com variação de 1,1%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,07, com uma pequena queda de 0,07%. E depois do intervalo, nosso assunto é programa de gestão, com benefícios para a agricultura familiar.